Você nasceu pra vencer querido Não é pra ficar chorando, triste Se lamentando com as dificuldades, não Você nasceu pra vencer Tudo que você está passando É um momento Vai passar A vitória do Senhor vai chegar na sua vida Em nome de Jesus Mas isso é só pra quem crer É só pra quem confia no Senhor, amém? E essa é a intenção que nós queremos louvar Nasci pra vencer E eu quero que você coloque a mão no seu coração E você vai adorar juntamente comigo Se você não sabe Enquanto nós estivermos cantando Fale isso para o Senhor Declare isso com os seus lábios Que você nasceu para ser Um vencedor em nome de Jesus Amém É que você vai triste, tá bom, hein, irmãos? Que bênção Não posso deixar Não posso deixar Decidos de ser Descer das conversas Desistir de mudar Deixa de ser o bem, Senhor Como acreditar Deus tem o melhor pra mim Eu sei Voltar pra vencer E olhar para trás Vou morrer Eu vou conquistar O impossível Eu nasci pra vencer Vou acreditar Que os sonhos jamais podem se apagar Lutar pra vencer Eu não quero conquistar Sou filho de Deus Eu nasci pra vencer Não posso deixar Eu não quero conquistar E os sonhos se perder Esquecer das promessas Desistir sem lutar Deixar de ser um vencedor Mas eu vou Vou acreditar Porque eu sei o melhor pra mim Eu sei Eu não quero conquistar O impossível Eu não quero conquistar Eu não quero conquistar Lutar pra vencer Eu não quero conquistar Sou vítima de Deus Eu nasci pra vencer A vida é assim pra vencer Tô pra acreditar Os sonhos jamais podem se amarrar Lutar pra vencer Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Nasci pra vencer Tô pra acreditar Os sonhos jamais podem se amarrar Lutar pra vencer Lutar pra vencer Eu não quero conquistar Sou vítima de Deus Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Lutar 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 pra vencer E combatimos E combatemos E lutamos e guerreamos Mas hoje é o dia Hoje é o dia da tua formatura Hoje é o dia da tua formatura espiritual Encerra-se Está encerrando logo mais Dez anos Uma década está ficando para trás E o Espírito de Deus falou no meu coração Fala para mim igreja que hoje Ela vai ser a formatura espiritual E eu vou colocar espiritualmente falando Um diploma nas mãos de cada vez Daqueles que andaram na sua caminhada Daqueles que andaram na sua pisada Aqueles que não desviaram para a direita nem para a esquerda Talvez tenha todos os motivos para desistir Talvez tenha todos os motivos para dizer Chega Não aguento mais Mas diante de todas as fornalhas Covas de leões Diante de perseguições De injustiça De calúmias Você continuou o mundo E você pode declarar que você é mais do que vencedor E você nasceu para vencer Em nome do Senhor Jesus Cristo Levanta suas mãos e os céus estão abertos Meu Deus Quando virar Essa terra Vai virar o céu Os céus vão mudar Sobre a minha cabeça Meu Deus E eu estou preparado Para viver Novos céus Meu Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Olha eu aqui Mais uma vez Marcando presença Essa voz Não é estranha para o Senhor É a voz É a voz Façam